Já que ela decidiu deixar a casa Meu Deus, Raimundo Lima No gabinete da delegada da mulher, mais uma vítima denuncia que vem sendo espancada Eliane Rodrigues, 24 anos, procurou a polícia para denunciar Que foi agredida várias vezes pelo próprio irmão Ambos moram com os pais do bairro Santa Luzia, na zona sul da cidade Eliane, que é mãe de dois filhos pequenos, estava transtornada no final da audiência Meu pai estava conversando comigo, ele disse que eu estava falando alto Aí ele já chegou logo me espancando, me jogando no meio da rua Aí ele pegou e me jogou no meio da rua Quando ele me jogou no meio da rua, já foi me jogando no chão Aí começou a me dar porrada, porrada Aí eu corri para o posto fiscal e chamei o policial para me ajudar Tanto apanhar de ser espancada Ela disse que ele joga a cabeça dela contra o chão E ela ficou a cabeça latejando de dores Fez com que ela hoje frequentasse, ela frequenta o CAPS Ele bate tanto nela dentro de casa e sai na rua batendo Um dia que nós estamos, perguntei a ele onde era o país que ele estava morando Eu não acreditava que era no Brasil, no Piauí, para ter um homem batendo em mulher Não pode, o irmão Um outro caso que chamou a atenção da delegada foi o de uma comerciária de 25 anos Casada a sete, durante todo esse tempo, ela vinha sendo espancada e mantida sob cárcere privado Nem mesmo a casa da própria mãe, que mora do outro lado da rua, ela tem permissão para visitar Depois de tanto tempo, a comerciária resolveu procurar a polícia e denunciar o marido Segundo a delegada, a mulher deixou a própria residência e hoje vive escondida com medo do marido Após a denúncia, a delegada diz que vai tomar providências para evitar o pior Ela resolveu sair de casa, está escondida, mantida, escondida, porque ele vigia, quer saber onde ela está Como ela tem direito de estar na casa dela E a lei Maria da Penha diz que ela fica na casa e ele sai, porque ele é o agressor Ela vai voltar para casa dela e nós vamos pedir, nós pedimos, ela pediu a medida protetiva de urgência Como? Para evitar que ele chegue ao estresse, porque é muito ciumento E se ele ainda continuar a espancá-la, a gente vai pedir a preventiva dele Se não, se a esposa tiver coragem de chamar o senhor Em 2011, faça um download de tudo o que faz você feliz Cidadeverde.com 24 horas de jornalismo e de boas energias